Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e a galera tá puxando um ronco aí né o bagulho tá louco tá estressante não tá fácil não mas eles estão conseguindo já abriu até aqui então tem visualização dessa área inteira e aí eu já achei ali então vamos continuar colocando o Ed para pirulitar por aí né então vamos abrir por aqui ó e aí eu vou ganhando acesso por aqui o problema dela disso aqui é escavar no abissalito né mas é a forma melhor forma que tem para se deslocar e aí chegando aqui fica mais fácil eu vou continuar acessando aqui ó e aí eu ganho a visualização disso aqui tudo ó e quando o Ed quiser tá aqui é prioridade mais baixa aqui é tranquilão ó e pode ser na 4 o restante ele tem coisas importantes para fazer na base é e vamos acelerar bora né tá trocando o bloco aqui ele trocando o bloco eu já posso liberar o petróleo aqui ó a filha da mãe não conseguiu trocar e aí eu já tampo essa parte aqui e aí na verdade eu posso construir tudo aqui dessa maneira por enquanto depois eu só deixo liberado aqui para os duplicantes trabalharem aqui dentro né eu vou ter um airlock com vácuo aqui isso garante que não tem transferência de temperatura e aqui tá tudo frio já nesse abissalito eu tenho três trajes disponíveis então três duplicantes vão poder entrar aqui e já saiu o bloco já saiu o bloco de janela então ué eu não tenho acesso ao ao diamante o que aconteceu aqui peraí deixa eu cancelar isso aqui cancela não vai mais precisar que já tá na cena aqui ó só falta a fertilização mesmo é deixa eu ver se agora eu tenho não tem ainda perdi o acesso ao diamante deve ser os trajes né do outro lado tem traje tem beleza aqui eles já estão quase finalizando é eu acho que eu ganhando acesso de novo ao diamante a gente colocar os trajes ó é cadê o diamante acho que agora dá para construir aqui ó bloco de aê beleza diamante e aqui vão dois blocos só que só depois eu coloco na verdade eu posso até colocar agora eu coloco aqui aqui uma sub mais baixo a subir quatro aqui ó e eles vão construir tudo primeiro essa parte de dentro eu preciso finalizar isso aqui então vamos acelerar esse lado aqui ó e até aqui e até aqui depois eu só finalizo ali o ed está enrolando né deixa eu esvaziar esses dois aqui ó e esvaziar e esvaziar e aí eu já garanto o arloque no vácuo aqui no meio só que ainda falta muita coisa para fazer aqui ainda tá lá vai o Matheus boa beleza e tá garantido certo vácuo então não tem como tá não vai ter como passar temperatura para o lado de cada base boa Ed mostra como é que faz Ed isso respira aí só não derruba essa bolha aí viu mano essa bolha aí é sagrada então eu acho que mexeram alguma coisa tá essas bolhas as bolhas não duravam assim não antigamente se o duplicante respirasse em cima essa bolha era expulsa para o lado a respirar e volta ó já tá fazendo entrega de chumbo na turbina vapor é um bom sinal ela é de vai é de ver que que falta aqui tá ó já estão construindo essa área aqui também eu acho que já tá trazendo água para cá né essa água aqui eu tava pensando eu vou parar de mandar ela para lá tá eu vou manter ela só aqui mesmo para geração de petróleo vou manter essa água aqui só para geração de petróleo só vou proibir os duplicantes de passar para lá hum tirei o bloco daqui né devia ter colocado aqui um bloquinho senão essa água vai subir aqui vai me atrapalhar eu já tinha um bloquinho aqui né porque eu tirei acho que o duplicante quebrou né no xilique é acho que foi isso vou tirar ali pôr de volta quanto eu tenho de vidro ainda e tá 260 kg dá muito vidro ainda dá para consertar muito trás eu tenho barrela interrogação barrela eu tenho 300 kg e já tá aqui já aqui não tem problema né tem água no chão que eles estão de trás então não vai afetar em nada caramba ainda tem o petróleo aí escaldando ó oi oi você já terminou lá embaixo e é bruto o menino é bruto então essa tarefa de escavação aqui e para construção é eu vou ter que cancelar né tem que cancelar esse bloco de janela aqui e acelerar isso aqui depois eu faço o bloco de de janela não tem problema e aqui eu quero que ligue toda vez que a temperatura tiver abaixo de 200 graus e né acho que é um bom valor os 200 graus acho que é aceitável 8 kg aqui de hidrogênio a geladeira quase cheia e aí o louco como é que tá aqui ó oita tem grão de lagafrutas e do ah mas é assado eles não preferência para melhor comida né se você não proibir nada eles dão preferência para comida de maior qualidade e infelizmente não tem um é um esqueminha tipo reward para você usar a qualidade conforme vai ate e você termina logo isso aí e tá quente aqui tá tá muito quente isso aqui vai respirar e volta aqui aí eu boto você na cama é isso só escava lá para gente finalizar e não faltou um eu já entregou o voo para mim o cabo de aço tudo aqui tudo aqui é inquebrável e esse bloco quente aqui não tem problema né vai ele vai ir conduzindo temperatura aqui com o vapor até ele chegar no mínimo aí que o absalito não transfere mais a temperatura mas quando o absalito tá in natura ele troca a temperatura com o gás tá ele não troca com outro sólido mas ele troca com gases e com líquidos o outro sólido ele não troca olha só o diogo aqui eu construí na primeira turbina brabo e aqui eu preciso do que de canos né esses canos aqui e eu vou passar eles todos por um local só que seria para pingar aqui em algum lugar depois eu vou passar eles por aqui ó mais um aqui dois três quatro cinco seis e mais um aqui é isso tá certo tá certo né é isso e mais um aqui depois boa gabriel brabo e aqui eu coloco é o contrário né quando tiver abaixo né acho que eu inverti ali e aqui só finaliza aqui para ter essa transferência de temperatura não tá certo temperatura tá em menos 273 que é vácuo né ele considera considera vácuo certo e aqui é quatro de altura eles conseguem escavar né não não consegue e pronto é quase pronto ali o sistema de geração de vapor só de ou consegue construir a turbina tá por isso que foi ele que construiu só ele que pode construir só ele que é o engenheiro é elétrico da base aqui é o seguinte vamos puxar aqui de um em um tem uma cura aqui dentro aqui eu consegui tirar tudo depois e o ops quase que eu fiz caquinha aqui consegue escavar tudo mas eu acho que é burro e a mucura aí e é ficou escondida dentro do bloco aí não pô e aí aí tá no glitch a mucura tá usando o hack e como é que tá o hidrogênio tá gostoso 11 aqui mas eu acho que eu desliguei aqui o resfira tá desligado e eu tava pensando aqui mano eu tô com muita comida sobrando eu acho que eu vou dar uma parada na hangar varível eu vou desconstruir esses dois blocos aqui ó e esses dois blocos aqui ó e para eles perder o acesso lá para cima para que problema é que eles vão ficar entregando aqui por baixo né e é não vai dar certo vai dar certo eu tinha que por porta mesmo ok se eu proibir o acesso putz deixa deixa rolar já foi bom então aí aqui eu ainda tenho que fazer uma coisa ainda que eu vou precisar transferir energia aqui para dentro vou fazer aqui né acho que esse ponto aqui é o melhor lugar tira isso aqui vou colocar uma bomba aqui dentro pode ser de qualquer coisa boa que ela vai morrer aí dentro nessa bomba nunca mais vai ser acessada e ela vai ficar aqui aí aqui vai ter um bloco potente e o cabo de alta potência e que vai lugar aqui e a gente joga essa esse gás que vai entrar aqui para fora pode ser aqui ó e aqui eu vou ter por enquanto pelo menos dois resfriadores aquáticos né trocar isso aqui para cobre eu terminar nessa salinha aqui vai ficar lindo né porque a turbina aqui ó e que interessante o mod não diminuiu a quantidade de energia que a turbina produz ou então só tá mostrando 850 né mas pode ser que na hora que gerar diminua mas tá mostrando 850 watts aqui de geração acho que o mod não altera a turbina em bom aqui é basicamente isso e aí que que eu vou ter aqui dentro eu vou ter dois resfriadores aquáticos né para tirar isso aqui daqui dois vai ser o suficiente pelo menos por enquanto e uma turbina não nenhum eu preciso dar um espacinho entre eles porque provavelmente eu vou ter que fazer canos mas eu passo cano com quatro de altura eu acho que dá acho que dá vamos lá vamos vamos fazer um teste aqui ó resfriador aquático vai ter que ser de que amar alguma de ouro mesmo aí um aqui dá dois espaços né para e aí o cano só vou manter o esquema se caso eu colocar mais um resfriador eu Marcelo não é aí aqui ó esse vem para cá e passa por aqui vem para cá e vem para cá e vai embora né e pipoca aqui depois e aí o retorno disso aqui é por aqui ponte aqui ponte aqui depois eu faço a pingolagem ali já pôr mais um bloco aqui que aí depois eu só finalizo esse vácuo aqui ó eu fiz o cano de arenito e não é arenito não mano eu tô meio dentinho a rocha igna mas podia ter feito de granito pelo menos né condutividade do arenito é muito alta mesmo a diabática é 0.8 ó é 0,09 na verdade o do da rocha igna é 0,08 não é não 0,02 bom resolvi o problema do de oxicarbona aqui ó o o removedor já tá a todo vapor literalmente e essas coisas aqui eu posso só demolir ó e tem um estetoscópio aqui nem tinha visto o pedestal também vai para o saco o de mole demolir só que seu inspecionar eu consigo pegar ainda alguma coisa aqui né tem alguns negócios para recolher ela tá vendo vai me dando alguns blocos ali de dados ali e o restante é peia ainda nem tem o demolidor na base é vamos lá mas tá temperatura ok ainda aceitável ó o alface tá aí nem 20% já crescido ó tá rolando aí o alface e vai sobrar muita comida mano mas cuidado ainda precisa ainda acaba mais um duplicante esquecido a criatividade 12 esse é um Renato da vida né plato lento só pode ser Renato construir putz não vem um duplicante um mecatrônica né ajuda nós aí e faz uma aí o enxofre tá diminuindo né esquece não que vai acabar a laga fruta eu ainda não fiz no forno aqui a cerâmica aqui a cerâmica eu tinha esquecido completamente da cerâmica e eu tenho e eu preciso de 800 pelo menos e faz 10 aí para mim e só que ele tá desligado aqui não tem que inverter e para ele fazer a cerâmica deixa eu tirar o carbono aqui refinado mas não vai fazer nunca e a cerâmica e a cerâmica para colocar aqui dentro e alguns canos foram de rocha ígnei pô daqui para lá foi rocha ígnei bom os viveiros estão cheios aparentemente na nossa falta aqui ó é que aqui não tá sendo considerado viveiro né tava fechitar aberto aqui é certo isso quer dizer que eu devo tá com várias criaturas aqui já disponíveis para ser a batida 79 criaturas quase nada tá tranquilo viu gente tá bem de boa aqui o negócio e é com essa quantidade e vamos ligar de volta aqui os ovos né todo respeito daquele abraço e eu acho que tá estabilizada de fato agora a comida mesmo que acabe aí o o enxofre já não vai ser mais um problema o enxofre acabar e tá resolvida a questão do enxofre deixa eu ver se já tá saindo petróleo aqui e ainda não porque não tá chegando a água né e essa água não tá chegando que só falta este cano e aí eu desconectei aqui exatamente para trocar esse bloco que a gente vai fazendo vai ficando para trás as coisas e aí este outro bloco vem aqui para dar essa travada e pronto garoto e o alface crescendo né importante salientar aí presença do alface água salgada meio que tem uma estabilizada vamos puxar aqui e aqui esse cara aqui tá ocioso 51 ciclos da próxima dormência ele que manteve a temperatura aqui né que baixou a temperatura aqui do alface de volta muito bom deu certo aqui o esquema e o excedente da água volta para a base e vira hidrogênio né então o ciclo tá tá fechadinho coisa tá acontecendo aí como deveria ó dezessete quilos de hidrogênio acho que eu vou ligar esse cara aqui de volta e é eu vou abrir aqui porque essa sala aqui e 66 blocos dá para pegar essa parte aqui de cima também ó olha aí olha aí que legal isso vai uma energia rapaz ó enquanto eles estão aqui enquanto eles estão no aéreo menos 15% de stress aí você soma isso com o bônus que vai ter do do de moral né do fato deles terem ó só no apreciado e no aéreo eu tô menos 20% de stress ó só nesses dois ó demorado né e aí o bônus dele de ventilado o ventilado a gente só consegue ver aqui ó quem é o joão clash ó o ventilado aqui ó o joão ventilado mais 5 de moral o ventilado fora os menos 15% de stress enquanto tá voando né então você soma esse 5 mais os 4 da da rotina né só o fato dele tá voando lá já é 9 de moral já se completar e menos os 15% de stress durante aquele tempo então agora a gente vai ver esse stress aí começar a diminuir realmente eu dei uma baixada na prioridade das laga fruta ó das dos das hangarvores pra diminuir aí essa quantidade né tá muito tá muito alto e vou ir atrás agora de mais ah ele já tá indo lá ó o ed só liberar aí pra nós ed o ed gosta de liberar libera aí ed aí ó chumbo e agora mais duas turbinas será que nesse episódio a gente vai ver essas turbinas funcionam? acho que sim hein acho que sim mais uma aqui e mais uma aqui não vai pegar nada quente aqui não né não e deu exatamente no lugar certinho ó perfeito tá conduzindo temperatura aqui que estranho né não era pra conduzir essa temperatura não é da não é da porta aonde que tá conduzindo essa do cabo não não pode ser do cabo também a porta não é que a porta aberta ela não conduz temperatura e tá subindo é do absalito mesmo ó não é que eu saiba ah mas eu acho que é em bloco natural que ele não conduz temperatura enquanto ele tá encostado humm interessante ó já fez os dois resfriadores aquáticos isso significa que é vou fechar aqui já fecha aqui arenito não mano faz pelo menos de granito olha que vocês vão ficar presos aí rapaz apesar que é até melhor porque aí eles escavam aqui e vão embora eu acho que nenhum deles escava ali mano eles vão morrer aqui nenhum dos dois escava é parou 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 desmonta deixa eu só pôr uma portinha aqui só pra garantir que ninguém vai passar podia já fechar aqui na verdade né e aí depois eu finalizo por lá por dentro ó tem três trajes aqui ah escavou aqui ó fecha antes que alguém entra tem um malandro aí querendo entrar aqui eixe petróleo aqui no chão seca esse petróleo pronto agora só tem acesso por lá essa bomba aqui vai ser isolada e esses dois blocos aqui não existem ó o Thiago já veio de traje ó é eles não tão vestindo o traje que eu que eu troquei lá no guarda roupa mesmo não você vai ficar preso né Zé pronto e aí eu faço ah nem vai precisar eu achei que ia se eu tivesse feito isso aqui eu fui burro hein eu nem preciso dessa bomba aqui ó agora vendo isso aqui eu já é uma maneira diferente de fazer isso aqui mesmo coloca uma garrafinha do lado e aí você consegue fazer esse cara aqui só que de qualquer maneira eu preciso do vácuo tá gente é só pra não precisar aqui ó porque isso aqui é pra não transferir a temperatura né dessa forma aí ó pronto certo esses caras aqui estão ligados só falta a água passar por eles né mas eu preciso trocar aqui esses blocos aqui esses canos aqui por cana de abate mas eu troco depois não tem problema e aí esta água aqui pode cair aqui no meio dos dois ó que é o retorno contém de hidrogênio 18 quilos de hidrogênio tem que ficar de olho aqui ó porque esse cano ah não tá entupindo não o ideal era fazer uma bateria de automação aqui pra gastar primeiro o o gás natural mas aparentemente não vai precisar né aqui ó bateria cheia é acho que eu vou fazer uma automação pra gastar primeiro o gás natural eu repito essa bateria aqui ó ninguém vai vir aqui construir isso aqui não agora né ah legal o o gerador e a gás natural já estão funcionando o tempo inteiro já que eles estão fora da ah eu copiei e colei ah Marcelo esse aqui quebrou hein passou da temperatura e esse aqui começou a quebrar agora mas bem na hora né porque ele tá trabalhando direto e tá entrando aqui o gás natural a 97 graus ó nele vou fazer de amálgama de ouro né posso arrancar ele daqui faço ele de amálgama de ouro ele aguenta até 125 mas é bom ele funcionando o tempo inteiro é bom ó lá ele dá uma segurada eu vou até cancelar aqui ó deixa assim deixa rolar aí ó já acabou de novo aqui o gás natural então pode deixar assim que a bunda não prejudica ó o Diogo aí ó trabalhador e aqui eu quero que as turbinas sempre tenham a prioridade no resfriamento então esse cano aqui ele sobe até aqui aqui ele vai virar uma uma ponte e aqui eu quero que eu quero que sempre esfrie primeiro eu vou colocar de chumbo aqui o cano que eu tenho bastante sempre resfrie essas turbinas aqui primeiro e aí depois retorna o cano adiabático e vai pra base de novo aqui ó e volta pra cá hum errado né tá errado é o contrário esse cano de baixo que é a subida mas vai ficar assim agora vai ficar assim vai ficar por último as turbinas não só faltou automação né eu queria botar isso aqui pra funcionar nesse episódio mas não sei não viu sensor térmico de cano um aqui e um aqui cabo de automação um aqui de aço não né Marcel aí não aí você tá abusado pode ser de alumínio não tem problema certo será que já fez já o vamos ver se eu consigo colocar aqui dentro a refinaria ainda não só fez 300 de cerâmica né porque a refinaria vai aguentar aqui dentro a temperatura e aqui eu copio as configurações desse aqui pra esse aqui deixa eu ver se eu dou um gás aqui ó todas as turbinas estão construídas o trabalho do menino tá feito tem que respeitar e daqui pra cá pronto pode ir fazer isso aqui só falta os canos aqui aí eu posso inverter esse negócio né esse cara aqui já tá desligado faz tempo é até bom né ele já tá desligado todo esse tempo que aí a gente dá continuidade assim que eles terminarem esses canos aqui ó só eu plugar aqui e esse aqui eu vou plugar aqui tá ao contrário a ponte né ainda bem que eu vim antes de ligar com essa ponte daí rapaz precisa de água aqui dentro a água mais próxima que eu tenho seria a própria água do poluída mas ela tá no meu loop aqui eu não quero perder ela não então eu vou trazer gelo pra cá pra dentro mesmo eu devo ter tá acredito que eu tenha tenho tenho pelo menos duas plaquinhas vou colocar aqui ó pra ela conduzir a temperatura mais rápido uma aqui uma aqui bom tem essa água aqui também né cadê ela aqui ó tem uma quantidade razoável de água que eu posso levar pra lá difícil vai ser colocar ela lá dentro porque ah eu posso plugar hum tá um cano do lado do outro aqui é que quando fizer vapor aqui e ele encostar aqui ó essa turbina aqui provavelmente vai sobreaquecer porque aqui já tá muito quente tá transferindo a temperatura desse absalito aqui é isso é isso que eu quero precisa de muito mais água aqui dentro eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui mesmo eu vou ter que puxar vou ter que dar um jeito de puxar esse cano lá pra cima mesmo e colocar ele aqui ó acho que eu já tô produzindo já tô produzindo petróleo já aqui ó aí ó coisa linda oh rapaz não esperava por isso não só falta eu puxar o gás natural aqui depois né mas por enquanto não tem problema não que tá ele solta ali infinitamente gás natural né ele ignora a pressão essa essa bomba aí bomba não é uma bomba né é uma bomba ih caramba não consigo pôr o último de chumbo aqui ó faltou perdi o acesso ao chumbo eu acho então vai de alumínio temperatura aqui 57 graus beleza tem mais gelo não? caramba derreti já boa parte do gelo escava aqui 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 escava aqui aqui tem bastante gelo se eu pisar aqui eu subo aqui escava aqui e eu tenho acesso a todo esse gelo e mais uma planta do frio assim né é tem mais gelo aqui embaixo também eu poderia ir aí atrás ó o menino é bom ó tem que respeitar o edge o estresse tá baixando a impressão minha acredito que o estresse tá baixando hein opa metade dos duplicantes já tão abaixo de 60% tá funcionando hidrogênio subiu não tem problema isso aqui é elas dão uma parada agora por temperatura corporal não tem problema é a energia vai falhar por quê? porque eu não tô produzindo energia o suficiente ó isso aqui eu também vou arrancar fora e vou trocar ele por uma amálgama de ouro deixa eu ver se dá pra fazer mais aqui utilitários o gelo salvou minha vida nessa base esse gelinho aí bom essa sala é não dá pra saber porque eu não fechei sala aqui né mas aqui ela tem mais ou menos 132 blocos eu coloquei quatro placas né são 3200 3200 quilos dividido vai por 140 blocos vai dar mais ou menos 22 quilos de vapor por bloco aqui vai dar um pouco menos na verdade mas aí eu vou jogando mais gelo aqui dentro bom vamos liberar o resfriador aquático mas é que eu não tô precisando né agora mas vamos liberar vai só pelo RPG pluga aqui despluga aqui dá o giro e aí este aqui ele pluga direto pra cá não o Zé Ruela despluga aqui e despluga aqui e esse cano aqui não existe mais é isso aqui depois eu preciso plugar aqui direto né porque não precisa ir lá em cima mais não hum tá o contrário ah tá é que eu copiei ele como abaixo né vamos só ligar aqui pra fazer o vapor travou por que que travou ah seu burro essa água tem que descer aqui ó é aqui e o clears é aqui aí pronto temperatura da base ok aceitável comida deu uma baixada sem problema estresse baixou mas eu queria realmente que a comida desse uma baixada tinha muita comida ó o Ed já acessou mais gelo lá e vamos botar mais gelo aqui pra dentro mais uma plaquinha aqui e agora é só aguardar essa transferência de temperatura pra água que ainda tá a 43 graus bom galera é isso finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou ooooh What's in the end, again and again